Amicus, eu tenho algo específico para te perguntar, com relação ao plano de Mecaná, que nós já discutíamos antes. Sim. Eu preciso saber de questões mais específicas. Por exemplo, existe algum risco do ambiente? Alguns planos eu sei que apresentam esse tipo de circunstância. Não, o plano de Mecaná é completamente viável para a vida como um todo. Ok. E você conhece alguém que já entrou nessa torre? Já. Ele estava na reunião, né? Sim. Já. Conheço sim. O que devemos esperar? Não sei. Eu acredito que o Ludwig não está a muitos passos de distância de vocês. Então, vamos torcer por isso. Mas eu conheço um grupo de aventureiros que entrou e teve que passar por 63 andares. Cada andar depende da distância? Depende de quão difícil é alcançar o objetivo final. E o que você pode esperar em cada andar, você não tem a mínima ideia. No outro encontro que tivemos com um desses extraplanares de Mecaná, pareceu de alguma forma que eles são racionais. Mas, ao mesmo tempo, parecem ter limitações. Eles são os guardiões dos planos em geral. Eles são observadores. Eles não gostam de interferir ou empurrar nada. Eles observam o andamento das coisas. Eles prezam muito pelo livre-arbítrio dos outros planos. Então, o plano de fogo, o plano de água, o plano de energia negativa. Todos eles têm as suas próprias posturas, as suas próprias políticas e visões sobre o universo. O plano de Mecaná só observa. E até que ponto estaremos interferindo além do que esses guardiões gostariam? Só de utilizarmos a torre, vamos estar interferindo, sim. Então, é possível que tenhamos que lidar com esse tipo de resposta? Muito provavelmente. Eu acho irônico existir uma organização chamada Ordem da Lotus, que para estabelecer a ordem, vai interferir justamente no plano da ordem. Mais uma questão. Qual é a ligação, se é que você tem conhecimento disso, especificamente, daquilo que discutimos antes? Ou seja, o mecanismo de ascensão e os mecanários. Eu me recordo de ter visto algo que aparentemente tem alguma relação em um dos mecanismos que utilizamos nas ruínas. Você relatou isso para alguém? Não. Eu não sabia aonde eu estava me metendo e aparentemente agora eu faço parte dessa organização. E eu gostaria de, enfim, um conhecimento mais específico sobre isso. Você vê que a postura dele como um todo muda. Ele parece que está mais sério agora e está medindo as palavras. Você é um mago brilhante, como já comprovou inúmeras vezes. E eu sou muito grato por você ter se unido a nós. Porém, existem algumas respostas que requerem um acesso maior a informações. Quando a hora chegar, o Cale pode te falar ou não, se ele achar que você pode ser válido na busca dessas informações. As suas dúvidas estão bem guiadas. Continue assim e você vai encontrar suas respostas. Então, de alguma forma, a resposta é que vocês têm ideia do que se trata. Sim, nós sabemos o que se trata. E... Conquiste um pouco mais a confiança das pessoas da Ordem da Lotus. Elas têm muito a lhe ensinar ainda. Ok. Ah, é irritante você fazer parte de uma organização onde todo mundo sabe muita coisa, ninguém te fala nada. E você, como base da pirâmide, fica só seguindo ordens. Chega o dia em que vocês vão ter que... Eu queria perguntar pra ela da minha tatuagem ainda. Perguntar pra Kiara? É. Tá bom. Falaram o que eu tinha falado. Vou conversar com você um dia. Depois, um longo... Um longo ar do dia de treinamento. Vou perguntar pra... Vou conversar com você. A sós, assim. Kiara, você viu em primeira mão o poder incrível da lua? Vi. Que a Ona usou, né? Uhum. E aí? Essa tatuagem aqui? Como é que usa? Fala aí. Deixa eu ver. É... Eu... Sente só um pouco. O que que eu... Das minhas memórias, assim. Parecia que era uma coisa intuitiva, né? Que ela fazia. É. Você sabe que ela descobriu em algum momento. Perdeu um dos braços fazendo isso. E ela sabia como usar, daquela mesma forma, com o outro braço. Que foi o que ela fez. Entendi. Que ela abriu um fucking rombo. No casco de um navio muito reforçado. Então. É... Eu não sei exatamente como ela usava o poder dela. Mas... Eu sei que ela... Já... Depois... Antes de... Ela ter... Não ter os dois braços. Ela não tinha só um, né? Eu conheci ela quando ela tinha um braço. E... Eu presenciei ela usando essa magia. Abriu um rombo no galeão sombrio. Você lembra? Aquele barco. Ele é enorme. Abriu um buraco gigante. Tipo... No casco. No navio. Castildos. Pois é. Foi... Uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. E... Aí a próxima vez que eu encontrei ela, ela estava sem um outro braço. Então... Eu imagino que... Ou ela não sabia exatamente como usar sem... Não se danificar. É... Ou... Esse que é o preço que se paga pela magia. Da lua. Hum... Sim. Então é só dar um soco e eu explodo as coisas e perco o passo. Tem que ter muito a perder, entendeu? Que você faz esse tipo de sacrifício. Tem que gastar a força de vontade ou inspiração. É. Eu imaginei. É... Então... Ela fez isso. Ela abriu um rombo pra... Eu e Hope escaparmos. A gente estava preso dentro do galeão sombrio. Tô preocupado porque, assim... Obviamente, eu sou a única esperança do grupo. De vencer o Ludwig. Uhum. Graças aos meus poderes insanos. Uhum. Porém... Se eu me sacrificar... Como todo bom herói faria... E der um mega soco na cara dele... Quer dizer que eu vou perder um braço, explodir a cara dele e salvar o mundo? Ou quer dizer que eu vou dar um soco nele com o meu incrível poder físico de Jonas? E pagar de otário pra caramba. Essa é a minha preocupação, entendeu? Você não gosta de apostar? Já que todo o universo está contando comigo. É. Não posso deixar o universo na mão, né? Um soco de Deus. Um soco de Deus. Se preparem. Mas fica tranquilo, Jonas. Você não vai ter que salvar o mundo sozinho. Ok? Chega o dia pra vocês irem pra Nova H. Que é o dia onde o Sol vai estar cosmicamente posicionado para abrir a torre. Sobre justiça. E aí... Vocês se juntam... A... O pessoal mais... Alta patente... Da Ordem da Lottes. Artórios... Joshua... Kale... Sarah... E vários outros que estão ali. Inclusive um Orc muito bruto apareceu aí também. Forzak? A própria Sarah não está com aquele vestido que ela utiliza quando ela está passeando aí por dentro. Ela está com roupas de aventureiro. Ainda tem uma temática mais nobre e mais delicada. Mas é um corselete de couro que protege um pouco. É... E aí o que eu falo? Bom... Está na hora de irmos. O Amicus começa lá. Passa o ponto de irmos. Passa o ponto de irmos. Eu queria... Agradecer. Você ter tirado a pinga-nã de mim. Não foi por você. Nossa. Não, cara. Para de ser assim, cara. Não, mas é verdade. Está atrapalhando já. Não está. Mas eu confesso que esses últimos dias ser a pinga-nã eu... Você está sóbrio, né? É o que a gente chama de sóbrio. É estranho. É. Mas é bom. Obrigado. As cores estão mais vivas, né? Eu estou me sentindo mais fúdico. É muito interessante essa magia aí de ficar um dia ou outro sem beber. Num estouro vocês são teleportados para Nova Garda. Para o ciclo de transporte. Para o ciclo de transporte de Nova Garda. E aí vocês percorrem todo aquele caminho da área mais velha da cidade. E vão andando em direção à torre de Nova Garda. Que é uma torre que parece que é uma protuberância de rocha. Que veio do fundo da terra. Uma rocha muito rígida. Em alguns pontos ela tem uma temática meio cristalizada, vermelha. Na crosta externa dessa torre. E vocês sabem que algumas pessoas já tentaram lapidar. Mas existe algum tipo de magia. Ou essa rocha é muito resistente. Nunca foi lapidada. É uma torre natural de rocha. Até lá em cima. Tipo, a gente não chama atenção para caramba. Senão saindo de transporte através de uma cidade maior comitiva. Assim dos caras fodas. Não. Muito. Mas o pessoal sabe quem é o Kayle. Sabe que o Kayle conhece muitos aventureiros. O Kayle está andando pela rua. A galera já vai fechando a janela. Que caralho. Ele é um heróizinho na cidade. Não é um heróizinho. Mas ele está mais para heróizinho do que vilão do mal. A questão não é ser vilão. É a zona que vai vir depois. Vai estar ruim isso aí. Quem quer manter a ordem? Quem quer guiar desordem? Quem quer manter a ordem? Quem quer guiar desordem? Vocês chegam lá na torre. Tem uma guarda toda reunida ao redor. Fazendo um perímetro da torre. E é um perímetro longo. Vocês tem a impressão de que. Para algum aldeão. Desavisado. Perceber o que vocês estão fazendo nessa torre. Ele ia ter que se esforçar bastante. Porque os guardas estão. Contendo o pessoal a uma distância segura. E aí. A Sarah fala. Que Vindekari e os outros deuses. Protejam vocês. Deus estiou-se irmã. Ela começa a canalizar uma energia divina. Que deixa vocês calmos. Com a aura dela. Uma aura do bem. É tipo a aura do Derek multiplicado por 10. E aí. A torre sobe. Da terra. E aí ela demonstra uma. Entrada. Na parte que estava subterrânea. É uma entrada que dá para uma escuridão. Vocês não enxergam. Uma escuridão mágica. Que. Assim. Você botar a cara assim. Você consegue sentir a escuridão. Deste ponto em diante. Como se fosse uma bolha negra. As pessoas não reparam não. Que. A torre cresce aqui. E. Percebem como é que a entrada. Fica. A gente não consegue abrir essa torre. Muitas vezes. Na verdade. As pessoas percebam. Não adianta nada. Entendi. A gente fez uma contenção grande. A torre cresce. Algo em torno de 5 metros. Pois bem. Espero que vocês entendam. Tanto que eu estou apostando nessa missão de vocês. Porque essa torre não pode ser aberta. Só pode ser aberta uma vez a cada 50 anos. E. Bem. Eu pensei em sugerir que a torre me levasse para as helicas de Faradik. Mas. Deixa para daqui a 50 anos. Boa sorte. Valeu. Aquele perímetro de. Pessoas poderosas assim. Protegendo a Sarah. E vocês quatro tentam na torre. Eu tenho a impressão de que. A gente só sai daqui vivo. Se o Ludwig sair morto. É exatamente isso que eu quero. Hello darkness my own friend. I've come to talk with you again. Quando o último de vocês entra. Todo som externo. Acaba. E aí vocês não sabem mais o que que era a porta. E o que que. Essa escuridão. Breu. Escuridão mágica. Aos poucos uma luz vai se formando. Mais a frente. E começa a iluminar. Um ambiente. Mas ainda é uma escuridão sem fim. Ela. Cria uma bolha de luz. Mas. Que não expande muito. É. Não tem mais volta. É. À medida que vocês vão se aproximando. Vocês encontram. Uma figura. Conhecida. O Shivo. Ou pelo menos alguém muito parecido com ele. Ele tá segurando uma tocha. Da chama eterna assim. Parece uma pessoa mesmo. Ele parece uma pessoa. O Shivo tinha umas roupinhas de tecido puído. Esse aí não tem. Tá. Ele é só um robô mesmo. E aí quando vocês se aproximam. Ele. Olha pra todos vocês. E fala. Unidades. Orgânicas. 151 Beta. 142 Jango. 13 Kappa. 252 Eco. Digam o objetivo de vocês. Nós queremos encontrar. Ludwig Travatore. Aí ele. Abaixa a tocha da chama eterna dele assim. E vocês. Ouvem os barulhos. Acendendo luzes. E vocês. Reparam que vocês estão. Num ambiente muito parecido. Com. Aquele. Mecanar. Que vocês entraram. A dimensão. Mas o cheiro. Tá diferente. Vocês ainda tem um pé. No. No plano terreno. Atrás desse cara. Tem um portão. É. Um portão. De. Metal. Liso. Que nem vocês viram. Muitas estruturas. Em Mecanar. E ele. Para. E fala. A jornada de vocês. Será concluída. Com sete passos. Porém. Gostaríamos que vocês entendessem. Que esses passos. São passos. Delicados. Vocês precisarão. Obter a chave. Por conta própria. Abstraindo a informação. Que esses passos. Vão passar a vocês. A gente vai ter um enigma. Para a gente descifrar. Aproximadamente isso. Um. Quatro. Dois. Vocês têm. Uma grande chance. De ficarem perdidos. Na dimensão. Que vocês. Derem cada passo. Então. Prossigam com cuidado. Qual é seu nome? Ele é o. X2. X1V2. Quando vocês se aproximam. Da porta de metal. A porta de metal. Sobe. Sobe numa velocidade. Esquisita. Para. Para o formato dela. Parece uma porta. Pesada. Sobe. Rápido. E vocês encontram. Uma escada. Em espiral. Sem corrimão. Nem nada. Tipo. Grudada na parede. Não. Ela. Sobe. Flutuando. E não tem paredes? Não. Sem paredes. Sem paredes. Sem paredes. A gente não entrou no salão. Vocês entraram. Numa bolha. De escuridão. Fala de volta. Cada passo. Que vocês dão. Vocês vão sentindo. Que. Estão abandonando. Cada vez mais. O plano terreno. E aí. Vocês chegam. Num lugar. Onde tem. Uma outra porta. Redonda. Uma outra porta. Quando vocês chegam. A um passo dessa porta. Essa porta abre. E abre para um outro salão enorme também. Novamente. Não tem paredes. Não tem nada que indique. Muita noção de espaço para vocês. Quando o último de vocês. Atravessa essa porta. De metal. A porta fecha atrás de vocês. E se desmancha. Em névoa. A névoa. Aos poucos. Vai. Tipo. Se transformando. Num. Com. Uma visão. Ainda meio. Anevoada. Meio. Obscurecida. Mas. Vocês identificam. Como. A área pobre. De nova gala. Com uma pequena diferença. Ela. Tá com. Umas estruturas. Muito antigas. A sede de governo. Tá. Interaça ainda. A sede de governo. Da. Da parte da. De nova gala. Mais antiga. Hoje em dia. É utilizada. Como um comércio. Essa sede de governo. Ainda parece. Que tá sendo utilizada. Como uma sede de governo. Tem pessoas aí? Tem pessoas. Mas elas. Tipo. São pessoas. Ou são sombras passando? São pessoas. Mas elas tem. Um aspecto. Etéreo. Quase fantasma. Agora. Bem. Eu acho que estamos aqui. Porque. A gente voltou? Estamos tendo uma visão. Do passado. É. Acho que foi onde tudo começou. Onde o Ludwig. Nasceu. E tudo mais. Caralho. Talvez seja isso. Quando você fala Ludwig. Você repara que tem. Um cara de capuz. Do seu lado. Que lembra muito Ludwig. Olha. Ele é aqui. Um cara de capuz. Assim. Ele tá. Meio enevoado também. Que nem todas as outras pessoas ao redor. As pessoas parecem que não veem a gente. No momento não. Tá todo mundo. Tem um monte de gente aglomerada. Numa praça central. Ixi. Nessa praça. Ixi. Tem uma gaiola. É. Pendurada. Uma gaiola de um metal. Muito brilhante. Posso falar um vantagem? Pra ver se eu reconheço. Pode falar. Um vantagem. Um vantagem. Um vantagem. É. Nove mais cinco. Quatorze. É uma liga de prata utilizada pra prender seres sobrenaturais. Dois. Dentro dessa gaiola. Tem uma mulher. É. Bem bonita. E essa mulher tá. Tipo chorando assim. Meio desesperada. É. Em frente a ela. Tem outros dois humanos. Com traços. Muito parecidos com o da família Travatore. Brancos. Cabelo preto. Bem pesado assim. Bem. É. Eles estão com as mãos pra trás amarradas. Ajoelhados no chão. É. Também com a cara de quem chorou muito. E quem. Sofreu alguns ataques. E. Vários aldeões ao redor. Alguns. Alguns com equipamentos de soldado. Um líder em especial chama a atenção de vocês. Quando vocês reparam. Esse líder começa a fazer um. Um discurso na frente de todo mundo. Será que estamos em frente de uma execução? Provável. Provavelmente quando. No auge do poder dos Travatore. Esse cara. É. Um humano. Esse cara que tá com a espada na mão. Fazendo discurso. E ele começa. A era dos Travatore acabou. Nós sabemos que eles fizeram. Pactos. Malignos. Para realizar. Um reinado de terror e pânico nessa cidade. Isso acabou. Nós prendemos aqui. Camille Travatore. A esposa de Ludwig Travatore. Vamos queimá-la agora. Vocês veem que tem um pessoal juntando. Lenha embaixo da fogueira assim. Da gaiola de prata dela. E ela tá tipo morrendo de medo. E é assim. Para que todos entendam. Que você não pode virar um vampiro. E querer se alimentar de nós. Garlianos. Nossa. Ainda era Garla. Na minha cidade. Isso. A gente tem noção de horas assim. Parece estar de dia. Parece estar de noite. Não dá para saber. Não dá para saber. A uma determinada distância do que vocês estão vendo. Vira tudo neblina. Vocês conseguem ter uma precisão maior. Com a área que está por perto de vocês. É. É. Esse cara. Pega uma tocha de um dos guardas. Bota na fogueira. Tipo. Começa a pegar fogo assim. E aí vocês veem. A mulher tipo. Tentando. Virar. Neblina. Não consegue. Tentando. Tipo. Mostra as presas dela de vampira assim. Tipo. Começa a sacudir assim. E o fogo começa. A queimar a pele dela. Criar uns. Assim. Ela. Eventualmente. Vai morrendo. É. O cara que está do lado de vocês. Que parece muito. Tá chorando. Assim. Muito triste assim. Tá. Acabado. E aí vocês veem. Ele. Com uma. Pintura. Na mão dele. Que é a pintura. Dele. Dessa mulher que está sendo queimada. E dos dois. Jovens que estão ajoelhados ali. Os filhos. É. Ele joga essa pintura no chão assim. Vira. Uma neblina. E sai. Aí ele. O guarda. Que está com a. Com a tocha. Fala. Vocês. Que ainda são humanos. Travatore. Serão despidos. De todo o poder. Que vocês têm. Iniciaremos um reinado. Sem a família suja de vocês. Aí eles. Sim. Nós entendemos. O preço. E vamos engolir nosso orgulho. O único que. Aderiu a essa. Coisa maligna. Foi o Ludwig. Nós não temos nada a ver com isso. Aí. Nesse momento. A. A. Visão começa a desmontar assim. O. Guarda olha pra vocês assim. Lá estão eles. Ludwig e Travatore. Tipo assim. Os quatro guardas olham pra vocês quatro. E tipo. Sim. Os quatro Ludwig e Travatore. E começam a puxar a arma em direção de vocês. Iniciativa. Maravilha. Maravilha. … And don't you cry tonight